Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, festa dos fundos imobiliários de setor logístico. Tem fundo bom, tem fundo que não tá bom? Comprei um novo fundo imobiliário do setor logístico, é um setor que eu gosto muito, é um setor que é mais resiliente, é um setor que a gente sabe que os galpões eles estão normalmente bem localizados pra atender a demanda inclusive de bons inquilinos. Eu vou falar aqui qual que é o fundo imobiliário que eu coloquei na carteira. Agora, tá na hora? Como é que tá o IFIX? Tá indo bem? Em 2024 ainda tem promessas dos analistas? Sim, pessoal, ainda tem fundos que estão baratos, ainda temos fundos imobiliários que são bons fundos, estão apresentando bons rendimentos, tá certo? E que são fundos pra se olhar. Então, é festa dos fundos de galpão logístico? Quais serão esses fundos imobiliários? Será que você tem na carteira? Será que não? Nós vamos falar tudo isso aqui pra vocês. Pessoal, primeiro de tudo, né? Tenha a sua carteira, não copie. Tá legal? Por quê? Eu vejo às vezes a pessoa falar Ah, vou copiar a carteira da Carol, ah, vou copiar a carteira de não sei quem. Não é pra fazer isso, tá bom, criatura? Por quê? Depende do seu objetivo. Agora, o iniciante que tá começando, melhor ele ter ali cinco fundos imobiliários, você que é iniciante, muitas vezes, um de cada setor, né? Galpão, laje, pode ter fundo de papel se você quiser, shopping e papel, do que você ter dez ativos. Pessoal, eu tô vendo muita gente se enrolar nisso, tá certo? Tô muito cuidado. Bom, vamos lá, pessoal. Eu trouxe aqui o primeiro fundo imobiliário. Já vamos pra, sem enrolação, Renan, já vamos falar dele. É o GGRC11, tá, gente? É um fundo. Tá barato ainda. Ele tem a administração da Capital Markets, que é uma boa gestão, tá certo? E ele tá aí, ele investe em galpões, na parte industrial, na parte de galpões. Vamos dar uma olhada? Olha só o ramo de atividade desse fundo. Olha lá, ele atende comércio e varejista, alimento e bebida, química e petroquímica, quer dizer, tem receita diversificada, metalurgia, siderurgia, têxtil, agronegócio. O que eu quis trazer aqui pra vocês? Papel e celulose. É um fundo que é diversificado, investe em vários tipos de setor. Mesmo sendo de galpão, exatamente de galpão, ele está em vários tipos de clientes, tá legal? E aí eu trouxe pra vocês, é um fundo que tem mais de quase 130 mil cotistas, tá legal? E tem 21 imóveis hoje. Você vai no Investidor 10, ali na parte tem relatório gerencial. Tem todas as informações do fundo. Você não fique preguiçoso e preguiçosa, vá ver o que tá acontecendo. O fundo tá fazendo uma nova aquisição? O fundo perdeu o imóvel? Como é que tá o fundo? Como é que tá a gestão desse fundo? O que eles estão procurando fazer? Isso é uma obrigação sua, tá bem? Inclusive o Renanzinho Menino de Ouro vai dar a sublinhada, põe na tela, aonde tá esse relatório gerencial, onde tá essas informações do Investidor 10 pra turma buscar as informações. Então, voltando, a gente traz os inquilinos. Olha lá, Ambev, Hering, Suzano, Toyota, Mercado Livre, Lojas Casas Bahia, Tacadista Sai. Então, tem bastante inquilino. Outro ponto, tá? Zero de vacância. Tá zero vago. Está todo alugado. Está todo ocupado. Isso é bom. Recebe renda. E tá cheio o fundo. Tá bom, turma? Vacância é sempre bom dar uma olhada pra você saber o quanto que tá vago do fundo. Tem gente que corre risco, tem uma vacância maior, mas fala, ó, pro longo prazo, a gente vê o fundo imobiliário pro longo prazo, né? Renda passiva, renda entrando no teu bolso. Tem gente que vai olhar e falar, opa, aqui me incomoda, né? Nesse caso, zero vacância, tá certo? A gente vê aqui, né, que dividendos, né? A gente tem uma ótima, excelente notícia, já que 100% aí da ocupação garante crescente dividendos. Agora, vamos dar uma olhada nos indicadores, turma? Olha no investidor 10, a gente trouxe. Olha lá, a cotação hoje, menos de 11 reais. 10,86 uma cota. Tá valorizando, tem dividendio de impago ali nos últimos 12 meses, 10,09. PVP mostrando desconto, 0,96, tá abaixo de 1, eu vou explicar aqui pra vocês o que quer dizer. Fica aí. Liquidez diária é 1,46 milhões, acima de 1 eu gosto, e variando pra cima, 2,16%. Volta pra cá. Turma, o que que é PVP? Tá, isso você tem que entender, e eu vou te explicar de uma forma simples. É o preço da cota atual sobre o valor patrimonial. Todo fundo tem um valor de patrimônio líquido, tá certo? Imagina que você tem uma casa. Se nessa casa você tem, vale, 200 mil, e você está vendendo por 250 mil, está cara. Então, P sobre VP, mais do que 1, 250 mil, a casa está cara perante o que ela vale. Agora, se sua casa vale 200 mil, você está vendendo por 200 mil, o preço está justo. É quando a gente fala que o P sobre VP está em 1, tá? E quando está abaixo de 1, é o seguinte, sua casa está com desconto. Sua casa vale 200 mil, mas você está vendendo por 180 mil. Tá certo? Para fundos, atenção aqui, de tijolo. Pode ser que o fundo esteja lá 1,06, 1,04, a gente vai se basear só nisso? Não. Por quê, turma? Porque tem reajuste dos imóveis. Os imóveis podem valorizar e esse PVP pode se reajustar. Agora, para papel, sim, nós vamos olhar o PVP. Por quê? Se estiver acima de 1, está caro. Tá bom? Então, o PVP a gente usa muito, certamente, para fundos de papel. E aí, a gente vê algumas informações. É um fundo do tipo tijolo, tem 1,10%, taxa de administração ao ano, e pagou o último rendimento, 0,09. E aí, a gente vê nos últimos 5 anos, a barra azul, né? Ou seja, paga ali constantemente. E a lista de imóveis, a gente vê aqui, como eu falei, bem colorido, diversificado. Aqui estão os estados, a gente vê que é bem diversificado. A gente vê, como eu falei, Ering, Ambev, Camargo, embalagem, Moinho. Então, Suzano, a gente vê aqui, os inquilinos. Tá certo? Importante saber, Mercado Livre, que é um relógio que só acelera. Volta pra cá. O próximo fundo hoje é o TRBL11, tá, turma? Esse fundo, ele tem quase 12 anos de idade, ou seja, ele é antigo na bolsa. Entrou em 2012, e é administrado pela Rio Bravo Investimentos, que é uma belíssima gestora, tá? É um fundo que tem pouco imóvel, no portfólio, são 5 no total, sendo, 3 na cidade grande aqui em São Paulo, 1 na Bahia, e 1 em Minas. Atende 3 inquilinos, importante a gente ver aqui, o Futura Tintas, Ambev, Correios, Braskem, que são inquilinos grandes, né? O que me chamou atenção nesse fundo, que eu fui olhar, é que o fato dele ter encerrado o primeiro semestre de 2024, com 100% dos imóveis locados. Isso é muito positivo, e projeção de manutenção, de 0, né, de 85 centavos, por cota de dividendos para o segundo semestre, que a gente tá vivendo, graças ao reajuste de valor dos aluguéis, ou seja, melhorando o aluguel, e aí vai ter reajuste de cota, tá? Por quê? Foi o que eu falei, fundo de galpão, fundo logístico, ele tem o quê? A possibilidade de reajuste nos valores dos imóveis, né? Bom, o imóvel, de repente, ah, tá valendo 500 mil, mas amanhã ele tá valendo 600, ele foi reajustado. Então, a gente vê isso, tá legal? Então, garante mais receita, se a gente tem isso, a gente acaba garantindo mais receita, e mais dividendos para os cotistas, né? Bom, pra mim, Carol, a minha opinião sobre esse fundo é pra quem já tem uma carteira mais ampla, tá bom, turma? Pra mim, não é pro iniciante, porque ele tem cinco ativos. Eu olho fundos no início, eu olhava fundos com mais ativos. Então, pra mim, na minha opinião, um iniciante não vai olhar para esse fundo de galpão, tá? Ele vai olhar outros mais seguros. E, outro ponto, 45, quase 46% da receita vem dos Correios, e a gente sabe que os Correios tem, aqui no, se der um problema aqui no Brasil, né? A gente sabe que dá problema, né? A gente sabe que não é difícil ter problema com estatal. Essa que é a verdade aqui no Brasil. Então, por enquanto, tá tudo bem a situação do Correio, mas vale a pena você acompanhar. Sempre saem notícias aí do Correio bem de perto, então vale a pena acompanhar. Vamos olhar os indicadores, a gente vê aqui, TRBL11, a cotação hoje, 97, hoje, 47 centavos. Entregou o dividendo ali de 9,77%. O PVP mostrando que tá barato, abaixo de 1,097. Liquidez diária, 741 mil, e variando pra cima, nos últimos 12 meses, 11,31%. A gente vê aqui o valor patrimonial, o valor da cota hoje, turma, 97,47, e o valor da cota patrimonial, 100,45. Algumas informações, é um fundo do tipo tijolo, a taxa de administração, 0,84%, pagou o último rendimento, de 0,85, tem um valor patrimonial ali de quase 778 milhões. E aí, vamos dar uma olhada no dividendo, ali nos 5 anos, ele tem alguns momentos que ele paga menos, outros paga mais, mas, nos últimos 5 anos, ele paga ali, dividendo sim, para os cotistas, turma essa barra, azul importante ver, tá? Porque não adianta dele, num ano, pagar muito alto, e no outro ano, pagar baixo. A gente faz uma média, né? Claro, vamos dar uma olhada aqui, antes de eu falar isso, lista de imóveis, a gente vê 3 em São Paulo, 1 Bahia e 1 Minas, né? Mas, claro, pessoal, volta para mim, que a gente não vai se basear no passado, tá? Turma, mas pagou 10% no ano passado, de dividend yield no ano, por quê? Garantia de futuro, nós não temos na renda variável, mas, o que a gente vai olhar? Os fundos imobiliários, eles são obrigados, por lei, a distribuir 95% do lucro, para os cotistas, do lucro líquido, e isso é muito positivo. Outro ponto é olhar a gestão, fundo há 5 anos vem bem, né? Então, provavelmente, ele deve ter uma gestão positiva, mas, lembrando, não dá para garantir, ah, ganhei 10% ao ano, né? O ano passado, turma, não é garantido, a gente sempre fala aqui a verdade. Outra coisa, não é recomendação de compra, tá legal, meu amor? A gente traz aqui, são estudos de analistas, né? Então, a gente sempre traz para vocês estudarem. E, antes de eu falar o último fundo imobiliário, por sinal, eu gosto muito, já tenho carteira, eu vou pedir o seu like, tá bom, criatura? Por quê? Você ajuda muito o nosso canal, né, Renanzinho, a dar um tchan no YouTube. Então, turma, você que está aí, meu amor, se faz sentido esse canal, de verdade, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, vem estudar, eu estou aqui com você, tá certo? E já vem, dá o like, se inscreve. Turma, o último fundo imobiliário, hoje, é um fundo que eu gosto, que é o BTLG11, tá, gente, é o mais robusto daí, que eu trouxe, né, super consolidado, é administrado pelo BTG Pactual, no último 3 de agosto, ele completou 14 anos, tem mais de 345 mil cotistas, então é um fundo bem robusto já, tem 22 ativos, tem bastante ativo, sendo 17 em São Paulo, 2 em Minas, aí tem Bahia, Ceará, Santa Catarina, um, a gente vê, né, são regiões importantes, né, atualmente são 63 inquilinos, e tem lá, Amazon, que é gigante, Braskem, Mercado Livre, Claro, Coca-Cola Fenza, Natura, então quer dizer, tem bons inquilinos, tá bom, turma? Pontos que me chamaram a atenção, eu fui estudar, a vacância permanece, na mínima histórica, de 2%, tá, sendo que 85% do portfólio, está localizado, no grande estado de São Paulo, que é importantíssimo, são, é, boas localidades, então me chama, atenção, foi um dos fundos, pelos analistas, mais recomendados, no mercado, no mês de maio, e tem mantido, uma distribuição positiva, de dividendos, consistente, vamos dar uma olhada, nos indicadores, tá aí no investidor 10, a gente vê, a cotação, 102,50 reais, centavos, um PVP ainda descontado, abaixo de 1, 0,98, dividend yield entregue, nos últimos 12 meses, 8,96%, tem uma liquidez diária grande, de mais de 10 milhões, variou para cima, 8,68%, a gente vê aqui, valor da cota, 102,50 reais, mas, pelo valor patrimonial, seria por cota, 104,53 reais, centavos, olha o valor patrimonial, 4,52 bilhões, é bastante, e aí a gente vê, algumas informações, a taxa de administração, 0,90% aí, sobre o valor de mercado, a gente vê, um último rendimento pago, de 0,76, e a vacância em 2, que para mim, é uma vacância super baixa, para um fundo, como esse, de ótimos inquilinos, e aí a gente vê, olha lá, a Barra Azul, constante, nos últimos 5 anos, que a gente gosta de olhar anos, passados ali, pelo menos 5, isso é importantíssimo, para o fundo, e aí, como eu falei, a gente vê alguns imóveis, 17 em São Paulo, 2 em Minas, 1 em Bahia, 1 em Ceará, e 1 em Santa Catarina, a gente vê Brasil Foods, Natura, West Rock Brasil, BTLG em Ribeirão, em Bu, então tem bastante ativo, ativo SBC, em São Paulo, imóvel Guarulhos, tem bastante coisa, tem bastante ativo, BTLG Cabreúva, Cajamar, Umbev, volta para cá, eu falei para vocês, que no final do vídeo, eu ia falar, qual foi o fundo novo, que eu coloquei na carteira, eu não tinha esse fundo, tá gente, o BTLG eu já tinha, e aí eu decidi colocar um pouco, na minha carteira, o primeiro fundo que eu falei, que é o GGRC11, acho que ele está no momento bom, avaliando a situação, é um fundo que já me chamava, bastante atenção em indicadores, e decidi pôr, um pouco, na carteira, tá bom, não tenho, não é a minha maior posição, na carteira, tá certo, agora eu quero saber o seguinte, você gosta desse conteúdo, que a gente traz, o que você acha, minha criatura, comenta aqui embaixo, Carol, eu gosto desse tipo de vídeo, Carol, traz um novo tipo, traz um vídeo falando de tal fundo, porque esse canal é para você, meu amor, não é meu, tá certo, então, traga as suas sugestões, porque a gente está lendo tudo, quem está aqui no canal, sabe que a gente responde, a gente sabe a carinha de vocês, e o que vocês falam, então, vem aqui, comenta, o que você acha, bom, vídeo, legal, o que você quer saber mais, tá bom, minha criatura, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe o futuro, agradece, começa já, um beijo de luz, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.